Fala meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a resolverem esse erro aí Desculpem, mas não há redes sociais disponíveis, então eu espero muito que vocês gostem Esse erro não dá pra mim, mas eu acho que eu sei porque isso acontece E minha amiga me falou pra mim tentar ensinar como resolver Que eu tenho uma ideia talvez do que, porque isso esteja acontecendo, beleza? Mas é isso, então, bora pro vídeo! Bom, gente, um dos motivos que isso pode estar acontecendo É porque você tem um The Sims infinito E esse The Sims infinito, ele vem com... Não permite que você conecte com o seu Facebook ou outra rede social, beleza? Esse pode ser um erro, porque assim que lançou, já fizeram já o hacker E aí não pensaram, sabe? Então, esse deve ser um do erro Então, se esse erro tá dando, provavelmente é porque você tem um The Sims com dinheiro infinito, né? Ou APK com dinheiro infinito, você não tem uma nuvem Você tem o APK Então, o que que você deve fazer? Você, infelizmente, irá perder todo o seu dinheiro, tudo que você tem Mas pense no lado bom Você poderá participar de gincanas e poderá fazer tudo de novo Melhor do que ficar com esse erro e sempre que você tiver que, tipo assim, resetar seu telefone e não puder E fica muito ruim, né, gente? Então, você vai desinstalar o seu The Sims, beleza? Com o APK Você vai lá na Play Store e vai baixar, tá bom? O The Sims normal E... pela Play Store E assim, você vai conectar com o seu Facebook Aí, você cria uma nova Começa, tipo assim, do zero E... ok E aí... Ah, mas vai ser muito chato começar do zero, blá, blá, blá Mas, gente Fica atento porque Talvez toda semana eu vou estar fazendo um sorteio da minha nuvem E cada semana será, talvez, cinco ganhadores, beleza? Eu não sei se será cinco ou se será três ou um Mas eu vou tentar fazer toda semana, tá bom? É só vocês ficarem bem atentos no canal E só quem é atento no canal vai ganhar Então, fique super atento, belezinha? Ó, minha nuvem é tudo acompanhado Tô até mostrando pra vocês, ó Tem apartamento O Facebook entra assim Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo, ó? Entra tudo direitinho E beleza Então, gente, é isso É... porque Pra fazer isso Pra você ganhar nuvem Tem que ter Facebook Senão não tem como Então, aí você faz isso E aí depois não fique triste Você pode ganhar uma nuvem aqui do canal Ou outros canais que estão sorteando, belezinha? Mas é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau